Perfeito? Aí depois de um pouquinho, um pouquinho de verba, as coisas clarearam um pouco Aí eu vi a... Aliás, nós fomos rirmos na imagem lá, tá bom? Eu vou que eu vou mostrar algum vídeo pra vocês em alta definição, tá? Estamos mexendo lá no H.E. Eleitor... A plateia é dos homenagens bem jovens, nem lembro o que é isso, né? Se meu pai, por exemplo, quem é jovem há mais tempo, lembra? Meu pai tinha um... Ele dizor... Colorado... Colorado... Que foco! RP? Como é que eu fumo? Fim? Qualidade... Perfeito! Eleitoral a minha mais tempo, beleza?